Oi! Seja muito bem-vindo ao meu canal, minha amiga! Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Enciclando. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora aqui no botãozinho vermelho. Ative o sininho porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. Dicas muito boas, muito legais, fáceis de fazer pra você fazer e vender e ganhar aquela graninha no final do mês. E deixe aquele like bem legal pra mim, deixe seus comentários porque com isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu poder trazer essas dicas toda semana pra você, minha amiga! E a dica de hoje, nada mais, nada menos que eu vou ensinar umas florzinhas muito bacanas, facinhas de fazer, de EVA, aonde você pode utilizar elas em várias peças de artesanato, as peças que você quiser. Bom, as florzinhas em si são essas aqui ó, o Samuca, sempre no vídeo né, ele adora aparecer, mas não liga pra ele não. Tá vendo as florzinhas aqui ó, eu vou ensinar essas florzinhas, tá vendo? E no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer este porta pano de prato aqui, bem legal, mas hoje só as florzinhas, beleza? Então tá, combinado. Só que antes de eu começar o passo a passo, minha amiga artesã, meu amigo artesão que tem dificuldade de vender o seu artesanato, porque todos os meus vídeos eu te dou essa dica, que é lá no final do vídeo, depois do passo a passo, de como você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp. Muito bem, mas só que lá no final do vídeo, depois que você aprender a fazer essas florzinhas aqui, muito lindinhas, que eu vou te dar a dica. Combinado? Muito bem. Então bora ao passo a passo? Vamos iniciar mais um passo a passo das nossas flores. Eu vou disponibilizar o molde no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição. E aí você vai fazer o que? Vai recortar o molde do papel que você imprimiu, vai riscar no EVA e vai recortar como eu fiz aqui, tá? São cinco pétalas, cinco flores, um círculo e duas folhas. Combinado? Então vamos iniciar o processo. É bem simples, bem fácil e rápido de fazer. Vamos dobrar a pétala ao meio e depois de novo no meio como eu fiz agora, tá vendo? Vai ficar assim, dessa maneira. E nesse meio aqui nós vamos pôr um pinguinho de cola quente. Assim, tá? Muito bem. Fácil, simples, né? Não tem segredo, vai ficar dessa maneira aqui. Agora nós vamos fazer nas quatro pétalas, tá? Atenção, apenas quatro. Você vai fazer esse processo, tá certo? Muito bem. Aqui, então, nós vamos fazer o miolinho da flor. Então vamos dobrar ao meio e vamos começar a enrolar da pontinha, tá vendo? Vamos enrolando e no final nós passamos uma pontinha de cola. Vai ficar assim o miolinho, combinado? Muito bem. Esse vai ser o miolinho da nossa flor. Tá bom? Agora nós vamos montar. Bem simples, né? Bem rápido de fazer. Feito isso, nós vamos pegar o círculo que nós recortamos. Tá vendo? E vamos colocar as pétalas nessas posições, olha. Pinga a cola e vai colocando nessas posições, tá certo? Muito bem. Cola e elas vão ficar assim. Ó lá. Agora eu vou colar pra vocês verem. Tá? Como é simples. Depois que você colocou as quatro pétalas, vamos colar o miolinho no meio. Se você achar que ele ficou muito grande, pode cortar um pedacinho, tá bom? O meu eu cortei, você também pode fazer isso. Depois, nós vamos colocar um pinguinho de cola em cada pétalazinha, pra ela ficar levantadinha assim, tá vendo? Então eu pus um pinguinho de cola em cada pétalazinha. Bem pouquinho, só pra dar uma levantadinha nas pétalas, tá bom? E ela vai ficar assim, ó. Já está pronta a nossa florzinha. Viu que simples, que rápido de fazer? Dá pra você fazer várias dessas aqui. Agora, pra finalizar, nós vamos colocar a folhinha, duas folhinhas, tá vendo? Uma de cada lado. Olha, que graça. Está pronta a nossa florzinha, tá? Eu fiz uma grande e duas pequenas, tá? O que eu vou fazer agora com essas florzinhas? Eu vou fazer um porta-pano de prato com CD e eu vou mostrar pra você, minha amiga, no próximo vídeo. Logo depois desse, vai ter o passo a passo do porta-pano de prato, que é esse aqui que eu estou mostrando pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou te esperar no vídeo do passo a passo do porta-guaranapo. Beijo, tchau! Aprendeu a fazer as florzinhas, minha amiga? Sim, né? Fácil, dá pra você decorar muitas peças. Aliás, qualquer tipo de peça que você precisar fazer essas florzinhas, vai ficar muito legal. Agora, o porta-pano de prato eu vou ensinar no próximo vídeo, tá? Então, fica atenta, se você não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho, porque você ativando o sininho, assim que eu colocar o vídeo no YouTube, você será notificada e vai ser uma das primeiras a assistir o vídeo. Combinado, minha amiga? Então, eu vou te esperar se inscrever. E deixa o like aqui pra mim, se você gostou da dica, porque isso é muito importante pra mim, me ajuda muito o meu canal a crescer. E eu vou entender que você está gostando dos conteúdos que eu trago aqui toda semana, tá bom? Eu vou esperar, tá bom, minha amiga? Agora, a dica que eu falei lá no início do vídeo pra você, que é artesão, que você é artesã e tem dificuldade de vender seu artesanato, eu vou te indicar o treinamento Venda Mais pelo WhatsApp. É um treinamento feito pela Kélia Souza, onde ela é top, ela é excelente no que faz, ela é expert no assunto e ela entende muito do WhatsApp. Ela vai te ensinar passo a passo como você criar listas de transmissão, grupos e o que é principal, trazer clientes para o seu WhatsApp. É muito top e eu te garanto, além do mais, em 100% de garantia, 7 dias de garantia, se você não gostar do curso, ela te devolve o dinheiro na hora. Combinado, minha amiga? Então, você não vai ter risco zero, risco zero mesmo e ele é 100% seguro e eu garanto, porque eu estou te indicando, eu estou dando a minha cara tapa pra você, então não tem perigo. Pode acessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vai lá, tá escrito assim, curso mencionado no vídeo, vai estar lá, treinamento Venda Mais pelo WhatsApp, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer pra você, que além do treinamento, a Kélia Souza vai disponibilizar pra você gratuitamente 12 bônus dentro desse curso. E o que que vai ter desses bônus? Eu vou dar algumas diquinhas aqui, bem rapidinha, pra você ter noção do que que você vai ganhar dentro do treinamento. Como fazer cobranças e evitar o fiado? Muito bom, né? Isso eu achei fantástico, eu adorei, as dicas são ótimas. Criar sua fanpage no Facebook, tem muita gente que não sabe, eu principalmente não sabia, hoje eu tenho a minha fanpage e eu tenho muitas curtidas com essa minha fanpage. Amiga, é importante pra gente que tem artesanato ter essa fanpage, tá bom? Configurar seu perfil do Instagram para negócio, também é importante, porque com isso você vai conseguir anunciar, fazer anúncio das suas peças, pras suas clientes, enfim, é importante, tá bom? Criar a sua própria logomarca, eu criei a minha e ela está aqui, ó, passando aqui no vídeo agora. Euzinha que fiz, tô me achando, é super fácil, você também vai aprender nestes bônus. Criar um perfil no Pinterest, é muito bom, é uma plataforma que tem muitas dicas de artesanato, de moda, maquiagem, enfim, muitas mesmo. Mas é uma plataforma, assim, completíssima, onde você pode tirar muitas ideias e usar a sua criatividade vendo as fotos que tem nesse perfil que é bacana. Eu também tenho, vou deixar aqui, me siga lá. Como ficar no topo nas buscas da Google? Gente, isso é fantástico, é muito difícil a gente ficar lá nas primeiras páginas e nesse bônus você vai aprender a como fazer isso. Não é fantástico? Não é legal? Então, minha amiga, vale a pena, é um investimento muito bom, onde você vai ter sucesso nas suas vendas, você vai aprender a vender pelo seu WhatsApp pelo Brasil inteiro. Não só nas suas, com as suas vizinhas, seus parentes, no seu bairro, você vai poder vender pro Brasil todo. Isso é muito bacana e eu já estou fazendo isso. Então, vai lá que eu te garanto. O link está aqui na descrição do vídeo. Combinado? E eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau!